Oi meninas e meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo de toalha na cabeça Eu quis fazer hoje pra vocês o vídeo de como eu tô finalizando meu cabelo agora no começo da transição Se vocês quiserem um vídeo sobre penteados, aí eu mostro em outro vídeo Mas é só pra mostrar mesmo como eu finalizo o meu cabelo Então, bora pro vídeo que eu estou com pressa, eu vou sair Então, estamos com pressa Bom, o que eu vou começar a fazer? Eu lavei o meu cabelo normal, mudei o jeito de lavar o meu cabelo também Depois eu faço um vídeo pra vocês falando sobre a lavagem Então eu vou começar penteando assim o meu cabelo E agora eu vou pegar esse livinho aqui de iogurte que eu mostrei no vídeo de comprinhas pra cabelo cacheado Gostaria pra vocês E o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma moedinha dele O segredo, gente, a gente não... Não colocar muito creme no cabelo, ele rende bastante Não colocar muito creme no cabelo pro cabelo não pesar, tá? Então a gente vem passando assim desde a raiz Não concentra muito na raiz, sabe? Mas... Do comprimento do cabelo pra baixo Então, ó Principalmente aqui na frente E agora O que a gente vai fazer? A gente vai pegar mais um pouquinho do creme Mas é só mais um pouquinho mesmo Ó Só mais um pouquinho E a gente vai fazer um lado do cabelo Então a gente vai passar o creme E vai fazer assim, ó Gente, essa finalização é a mais rápida Da vida Ó Você faz assim Gente, eu seco com um secador Eu tenho mil jeitos de finalizar esse cabelo Em uma semana eu já finalizei ele de tudo quanto é jeito Mas... Enfim Então a gente amassa bastante ele Dá uma amassada aqui na raiz também Aqui na frente também Pronto Agora a gente vai pegar uma toalha E o que a gente vai fazer? Vai dar uma amassadinha no cabelo Sem muita força pro cabelo não quebrar Só uma amassadinha de leve mesmo Pra água Dar uma sugada, sabe? Pra ele dar uma secada E secar mais definidinho Então, ó Ele já fica todo... Eu não sei se a luz vai me mostrar bem Mas ele já fica todo... Cacheadinho E uma dica também É quando ele estiver mais úmido assim É você dar uma amassada de vez em quando Dá uma olhada no espelho Dá uma amassada Porque às vezes ele dá uma armada Ou às vezes ele fica liso, né? Logo quando ele tá em transição Então é isso que eu tenho feito no meu cabelo Quando ele tá molhado Eu não gosto de fazer penteado nele Quando ele tá molhado Então eu gosto de deixar ele secar assim E quando eu... Eu saio com ele molhado Eu sempre levo uma xuxinha Um grampinho comigo Que é pra dar uma arrumada na frente Caso ele arme ou alguma coisa assim Eu vou fazer um vídeo pra vocês Só falando desses penteadinhos rápidos Que dá pra fazer, tipo, fora de casa mesmo O cabelo armou na transição Sei lá, ficou de um jeito que você não gostou Tem truque aí rapidão pra gente fazer Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no canal E me segue lá no meu Insta Que eu estou postando fotos todos os dias Na minha transição Então o link vai estar aqui embaixo pra vocês E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau